Olá meu povo, tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui para gravar mais um vídeo legal para vocês. Hoje vai ser perguntas para a Rose. Rose responde. Então hoje eu vou responder algumas perguntinhas. Coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. E um monte de gente fizeram umas perguntinhas para mim. E eu estou aqui para responder para vocês. Está bom? Algumas perguntinhas, algumas coisas eu vou estar respondendo a todos vocês. Mas antes de eu começar esse vídeo top, já peço a vocês que deixem seu like, deixem seu comentário aí. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha, ative o sininho de notificação para vocês não perderem nada que eu postar aqui no canal. Está bom minha gente? Se você é novo, está chegando aqui no canal, o que você vai fazer? Já vai deixar aquele like topado. Do ladinho aí, você vai se inscrever. Se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para toda vez que eu postar vídeo vocês não perder nada, está bom? Agora se você já é inscrito no canal, o que você vai fazer? Deixar aquele comentário top e o super like, está bom? Então se é mais conversa, vem com a Rose. A Rose agora vai responder todas as perguntinhas. Bora, bora então? Bora para o vídeo. Pronto minha gente, então vamos responder as perguntinhas. Estou com algumas aqui no caderno, certo? E vou responder algumas aqui. As que der para mim responder, estarei respondendo. Não vou responder tudo, tudo porque não tem como, porque era muita, muita, muita pergunta, certo? Então a primeira pergunta que todo mundo estava me perguntando, a maioria do pessoal estava me perguntando nos comentários, tanto no canal, no Youtube, nos vídeos, como no Instagram, certo? E vou responder aqui, primeira pergunta. Aqui. Rose, você mora com a sua mãe? Isso é uma perguntinha. Rose, você... Me perguntaram, Rose, você mora com a sua mãe? E eu vou responder aqui, não, gente, eu não moro com a minha mãe. Apenas quando o meu marido está de folga, eu sempre vou para lá, para a casa dela. Então meu marido trabalha dois dias e folga dois dias. Os dois dias que ele está folgando, eu estou indo para a casa da minha mãe. Passo o dia lá, venho para casa à noite, durmo, no outro dia volto, passo o dia com ela e venho embora à noite novamente. Então, eu não moro com a minha mãe, tá bom, minha gente? Vamos para a segunda perguntinha, que a segunda perguntinha é o seguinte. Rose, você é casada na igreja? Sim ou não? Sim, sou casada na igreja. Quando eu fui, teve meu casamento, foi aquele casamento espetacular, bonito, lindo e maravilhoso. Naquele tempo, no tempo que eu me casei, eu era evangélica, então eu me casei na igreja evangélica, Assembleia de Deus, aqui na minha comunidade, aonde eu moro, certo? Então, sou casada, sim, na igreja. Respondendo a terceira pergunta. Rose, com quantos anos você se casou? Minha gente, com quantos anos eu me casei? Eu me casei praticamente com 19 anos de idade, certo? Me casei com 19 anos de idade. Quarta pergunta. Rose, você mora em casa própria, sim ou não? Moro, sim, graças a Deus. Eu só tenho de agradecer a papai do céu e a casinha que estou morando hoje, que praticamente ela é minha, certo? Então, eu moro em casa própria. Graças a Deus, não moro de aluguel, é em casa própria, certo? A quinta pergunta. Rose, como foi que você conheceu o seu esposo? Essa foi a quinta pergunta. Gente, foi um negócio bem doidão, bem ilegal ao mesmo tempo. Eu morava em uma cidade chamada Piranji do Sul, morava lá com a minha tia. E passei um bom tempo lá, se eu não me engano foi um ano e meio, há dois anos. E na volta que eu vim morar com os meus pais, passei bem uma semana, ou foi duas, então, acho que foi com uma semana. Com uma semana, o meu primo andava com um garoto, que hoje é meu esposo, José Nildo, que nós chamamos por Nildo. E ele pegava água em uma cacimba, num estambouro, e era numa carroça com um burro, de burro. Bem engraçado, né? E eu vi aquele garoto com o meu primo, conversei com o meu primo, eu disse, esse rapaz, quem é esse rapaz que anda contigo? E ele falou que era um amigo dele, que estava morando aqui, onde eu moro aqui, está na Lagoa da Esperança, no meu município, aqui na minha cidade. E ele contou, e tal, que ele estava morando, e tal, já com uns meses que ele estava morando aqui, e conheceu ele. E eu já fiquei meio assim, só que, tipo, eu era assim, eu vi o rapaz, ele, né, meu marido, e eu dizia, meu Deus do céu, que homem feio, eu falava, que homem feio, que rapaz feio, que coisa feia. Deus me livre de eu nunca casar com esse rapaz, que esse rapaz é feio, e tal. Só que, por dentro, eu dizia, meu Deus, será que eu vou conseguir namorar com esse menino? Pra mim, ele é bonito, né, meu esposo, né? Então, foi aí, né, foi um negócio meio embaragadá. Mas, conheci meu esposo, né, ele estava carregando água, como eu falei, com o meu primo, numa carroça de burro. Aí, foi daí, eu fui estudar na cidade aqui vizinha, e na mesma escola que eu estava estudando, ele também estava estudando. E aí, nós fomos se conhecendo, fomos conversando, e comecei a ficar escondidas, por ali, por lá, e tal, e tal, e tal. E, enfim, começamos a namorar, ele falou com o meu pai, me pediu pra namorar, ele foi bem certo, me pediu pra me namorar, pediu pra me noivar, e pediu em casamento. Foi um negócio bem, bem engraçado. Mas, foi assim, né, e graças a Deus estou até hoje, 15 anos de casada, graças a Deus, só tenho de agradecer a Deus, né, por ele ter concedido esse esposo maravilhoso que eu tenho hoje. Próxima pergunta, já me perdi quantos. Vamos para a próxima pergunta. Rose, quantos filhos você tem? E se você pretende ter mais filhos? Essa foi a pergunta. Gente, é o seguinte. Eu tenho dois filhos, um menino e uma menina. O rapazinho se chama Eliabe, e a princesinha se chama Lara. Tenho dois filhos. E se eu pretendo ter mais filhos? Não. Eu tive minha princesinha e já fiz ligação. Não tenho mais bebês, só se for permitido de Deus. Mas, eu sou ligada. Consegui minha ligação, fiz minha cirurgia. E, graças a Deus, fiz minha cirurgia. Foi um pouco complicada, mas deu certo. Então, eu não tenho mais filhos. Certo? Respondendo aí vocês. Respondendo outra perguntinha. Rose, qual o seu maior sonho? Gente, o meu sonho é conseguir ajeitar o quarto dos meus filhos, porque eles não têm quarto. Tem um quarto que o meu filho dorme, mas ele não está terminado. Meu sonho é construir um quarto bem bonitinho para o meu filho, para a minha filha. Fazer aquele quarto bem bonitinho. É cama, é guarda-roupa, cama. Tudo novinho, quer deixar tudo arrumadinho. E terminar a minha casa, que não terminei ainda. Aqui para trás, na cozinha. Tem várias coisas que eu sonho, é... Quero realizar. E eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir realizar esse sonho. E também tenho outro sonho, que é ajeitar meus dentes. Eu tenho um sorriso muito feio, os dentes são falhados. E é isso aí. Eu quero ajeitar os meus dentes, que eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Vou ter um sorriso mais bonito, um sorriso bem mais melhor. Certo? Próxima pergunta. Rose, quantos anos você tem e o seu esposo? Quantos anos eu e o meu esposo tem? Bom, respondendo vocês. Eu tenho 33 anos. E meu esposo tem 44 anos. Certo? Ele é bem mais velho do que eu. Eu tenho 33 e ele tem 44. Certo? E outra perguntinha. Outra pergunta aí. Rose, quantos anos tem seus filhos? O meu filho, ele abre, ele tem 12 anos. Mas não tem quem diga, minha gente, porque é mais alto do que eu e o pai. Então, ele tem 12 anos. E minha princesinha tem 2 aninhos. Vai fazer 3 aninhos. Tem 2 aninhos. E aí, tá respondido, né, meu povo? Sim, minha gente. Respondendo agora a última pergunta. Essa é... Eu não queria responder, mas... Foi muito... Me perguntaram bastante sobre isso. E vou responder. Eu não queria responder, porque é um negócio... Mais de casa, né? Mas eu vou responder. Aqui. Rose, sobre sua casa. O que você sente mais falta nela? É uma coisa, gente, que... Eu quase respondi já, né? O que eu sinto falta na minha casa? Gente, vou falar a verdade. Falei pra vocês que o meu sonho era ajeitar aéreo todinho fazer o quarto do meu filho. E da minha filha. Mas o que tá me fazendo falta mesmo aqui, dentro de casa, se for pra uso... É um armário. Porque... O meu armário, eu... Tava cheio de louça. Era um armário grande. E ele quebrou, gente. Era uma hora da manhã. Eu tava dormindo. E eu e meus filhos... Tava só aí meus filhos. E nós se acordou com o barulho. O armário tava muito pesado. Muita louça, muita coisa. E quebrou. E eu tô sem armário. Então, o que tá me fazendo falta é um armário no momento.